Olá, eu me chamo Rodrigo Rafael e hoje quero lhe apresentar uma das melhores oportunidades de negócio de todos os tempos. Se você busca empreender de uma forma séria e segura, pensando no futuro da sua família e sem a necessidade de fazer grandes investimentos, eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. Uma das maiores empresas de vendas diretas e marketing de rede do mundo chegou recentemente ao Brasil e você poderá se juntar hoje mesmo a essa grande oportunidade. Uma empresa que tem transformado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo e com certeza poderá transformar também a sua. Essa empresa se chama Atomi. A Atomi foi fundada em 2009 na Coreia do Sul pelo senhor Hang-up Park, um visionário que decidiu reescrever a história do marketing de rede, criando uma empresa única, com produtos exclusivos e com uma fantástica filosofia de apoio aos seus membros. O resultado disso é que a empresa segue em constante crescimento. Atualmente, encontra-se na 12ª posição do ranking divulgado pela DSN dentre todas as empresas de vendas diretas do mundo. A Atomi iniciou uma forte expansão global e já está presente em mais de 50 países e possui um faturamento médio anual em torno de R$ 9 bilhões. Esses números são muito expressivos e servem para que você entenda que não estamos falando de uma empresa qualquer. A Atomi é uma gigante global que tem revolucionado o nosso mercado. Mas, afinal, o que é a Atomi? A empresa nada mais é do que uma plataforma de e-commerce inteligente. Você provavelmente já fez alguma compra na internet ou conhece algum amigo que já fez compras online. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico apontam que apenas em 2022, cerca de R$ 170 bilhões foram movimentados em compras através da internet apenas aqui no Brasil. E é nesse mercado poderoso que a Atomi está inserida. Através da indicação da pessoa que compartilhou essa apresentação, você vai poder fazer o seu cadastro na Atomi de forma 100% gratuita. E com isso, você vai ter acesso a toda a nossa plataforma. Dentro da nossa loja virtual, você terá acesso a alguns dos produtos mais desejados dentre todas as empresas do nosso mercado. A seguir, eu quero que você conheça um pouco mais dos nossos produtos. E com isso, você vai ter acesso a todos os produtos. E com isso, você vai ter acesso a todos os produtos. E com isso, você vai ter acesso a todos os produtos. E com isso, você vai ter acesso a todos os produtos. Eu sou completamente apaixonado por esses produtos. Já pensou você poder consumir e ter todos esses produtos na sua casa e ainda poder ganhar dinheiro com isso? A Atomi possui mais de 450 produtos. E aqui no Brasil, a empresa iniciou com aproximadamente 45 produtos. Sendo que novos produtos vão sendo adicionados com o passar dos meses. Então, eu recomendo que você procure o catálogo mais atualizado para você poder conferir quais desses incríveis produtos já estão disponíveis aqui no Brasil. Além de ter acesso a todos esses incríveis produtos, você também ganhará o direito de poder indicar outras pessoas para a plataforma. E são através dessas indicações que você poderá fazer muito dinheiro com a nossa empresa. Vamos imaginar que você fez o seu cadastro na Atomi e você é essa pessoa aqui. Então, você começa a indicar os seus amigos para o nosso negócio. Você poderá cadastrar quantas pessoas você quiser. Os seus amigos também vão querer fazer a mesma coisa. E isso vai fazer com que a sua equipe cresça cada vez mais. E agora é quando a mágica acontece. Cada produto da Atomi tem uma pontuação. E toda vez que alguém da sua equipe consumir algum dos nossos produtos, essa pontuação vai acumulando. Como se fosse milha de viagem, por exemplo. Quando essa pontuação atingir determinada meta, você vai receber uma comissão diretamente na sua conta bancária. Simples assim. Quanto maior o número de pessoas consumindo os produtos da Atomi, na sua equipe, maiores serão os seus ganhos. Nós temos hoje em nossa equipe pessoas que já estão ganhando 500 reais, 1.000 reais por mês. É o que já podemos considerar como uma pequena renda extra. E já ajuda a pagar algumas pontas no final do mês. Assim como também já temos pessoas ganhando, por exemplo, 5.000 reais por mês. O que para muitas famílias talvez já fosse considerado como a renda principal. Mas claro, o nosso negócio ele trabalha de forma exponencial. Nós temos hoje na Atomi pessoas ganhando muito mais que 10.000, 20.000 reais por mês, por exemplo. Então imagina só você entrando hoje de forma gratuita nessa empresa bilionária e daqui a alguns meses você está ganhando 5.000, 10, 20.000 reais por mês. Será que faria diferença na sua vida? E para você que deseja não apenas ganhar uma renda extra, mas obter a sonhada liberdade financeira, saiba que a Atomi criou um maravilhoso plano de carreira. No total são 7 níveis de qualificação e cada nível conquistado representa um maior ganho financeiro e um maior reconhecimento por parte da nossa comunidade. O nível de Sales Master é o primeiro nível do nosso plano de carreira. E nesse nível você já obtém um ganho médio de 10.000 reais por mês. Eu particularmente desconheço qualquer outro negócio onde você teria um ganho como esse já no primeiro nível de qualificação. O segundo nível é o nível de Diamond Master. E como Diamond Master você já teria uma média de ganho em torno de 20.000 reais por mês. Já no terceiro nível do nosso plano de carreira, que é o nível de Sharon Rose Master, você já conquistaria uma média de ganho mensal em torno de 50.000 reais. Após o Sharon Rose Master, nós ainda temos 3 níveis de qualificação antes de alcançarmos o topo do nosso plano de carreira, que é o nível de Imperial Master. Como Imperial Master, além de todo o ganho financeiro, viagens, carro e todas as premiações, você ainda vai ganhar uma incrível viagem para a Coreia do Sul e receberá um maravilhoso reconhecimento no palco com o nosso fundador, o Sr. Hangu Park. E sabe qual a melhor parte disso tudo? Que o nosso negócio é muito simples de ser feito. São apenas 4 simples passos para você conquistar o sucesso na nossa empresa. O primeiro passo, claro, é você realizar o seu cadastro. Ele é gratuito. Então não perca tempo e procure a pessoa que compartilhou essa apresentação com você e peça para que ela lhe ajude com o seu cadastro. Mesmo que você ainda tenha algumas dúvidas sobre a nossa empresa, não se preocupe. Nós fazemos sempre lives onde a gente explica o nosso plano com mais detalhes. Então você vai poder conhecer tudo sobre a nossa empresa e sobre o nosso negócio. O segundo passo é você usar os nossos produtos. Eu já falei aqui que o nosso cadastro é gratuito. Porém, se você quer realmente fazer esse negócio de forma profissional, você precisa conhecer. Você precisa comprovar a qualidade dos nossos produtos. Afinal, não faz muito sentido você recomendar algo que você mesmo não utiliza. O terceiro passo é você recomendar a nossa empresa para os seus amigos. Se você usou os nossos produtos e realmente gostou, essa recomendação vai ser feita de uma forma verdadeira e natural. Lembre-se que você tem feito recomendações a vida inteira. Seja um livro, seja um filme que você assistiu, seja um restaurante que você gostou do atendimento. Chegou o momento de você ser remunerado por isso. Além de recomendar os nossos produtos, você também vai poder recomendar o nosso negócio. Imagina quantas pessoas estão buscando uma oportunidade como a Atom. E você pode ser esse veículo que vai levar prosperidade para a vida das pessoas. Fazendo esses três simples passos, você inevitavelmente chegará ao quarto passo, que é o momento de você receber suas comissões e conquistar a sonhada liberdade financeira. Bom, espero ter contribuído para que você possa entender um pouco mais sobre a nossa maravilhosa empresa. O que eu recomendo agora é que você procure a pessoa que compartilhou essa apresentação com você ou clique talvez em algum link aqui nessa página e venha fazer parte hoje mesmo da maior equipe da Atom no Brasil. Venha ser você também um indesistível.